O que é isso? 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 Mano, tem itens aí, e deixa eu já juntar aqui Que a gente vai ganhar mais recompensas, acredito eu no final do evento, hein Ó, as marcas de sangue Peraí Ah...vamos fazer a eliminação assim? Ó, nem viu a gente, tranquilo É sorrateira e a gente conseguiu Não chamar Atenção, hein Olha lá, de itens assim iniciais, mano Tá vindo muitos A gente vai ter que conduzir também O nosso amigo lá Até aqui, né Acredito que a gente consiga fazer isso Com essa arma aqui mesmo, o pé de cabra Tem mais zumbi ali na frente Engraçado que o zumbi não viu ele, né Vamos chegar bem sorrateiro Mano, tem um baú ali Eu não notei se... Subimos de nível, hein Eu não notei se a gente viu esse baú aqui, hein Nossa, mano, olha o quanto de... Deve ser o lobo Falei? Nossa, viu? Ih, caramba, agora vai vir tudo em cima Vamos lá, cachorro, ajuda agora, hein Aê, sucesso, tá? Olha, mano, oito coro Carne Tá vendo? Vamos se aventurar aqui um pouco mais Acho que dá só isso mesmo, né É Era outra parte ali que a gente não tinha visto Vai lá Ajuda Nossa, conseguimos Nossa, olha o tanto de item, mano Já vai ter que ficar item para trás aí, hein Mano, isso aqui como a gente consegue nas florestas Vou pegar isso aqui Que a gente consegue bastante também Vamos fazer uma troca Caramba, agora sim, hein Conseguimos a arma Ah, ele vai visitar lá de novo Será que muda? Seria bom, hein Não Deixa sim Deixa sim por enquanto Deixa eu... Autodidato Você recebe mais cinco de experiência Mano, o barato é o seguinte Vamos colocar essa aqui de experiência por enquanto Porque a gente vai precisar evoluir essa conta aqui, hein Tem mais zumbi ali Creio que seja um inchado, hein É um inchado O zumbi de início aí Que ele é Bem Aí Opa Fui na hora certa Ficou muito perto não, cachorro Aí, já era Eliminado Tem mais um baú ali, mano Nossa Ainda vai ter itens pra gente poder tá... Será que dá pra resetar depois? Vamos ver se dá pra gente voltar aqui depois, né Caramba, mano Olha, velho Ó, se eu não tivesse trazido a arma Vou fazer o seguinte Mas se é que a gente consegue pegar em qualquer local Eu só tô sem a comida Agora que eu tô vendo, ó Mas tudo bem Vamos falar aqui com ele Michael Ô, caramba Tem um kit de primeiros socorros escondidos em uma caverna aqui perto Encontre ele para mim O cachorro vai ajudar A gente já foi naquela caverna ali, né Galera, quando eu vim farmar aqui Pegar as madeiras aqui Eu observei que eu tinha deixado este local aqui para trás Então eu fiz esse pequeno corte aí no vídeo E já volto ali com o cidadão ali Pra gente dar prosseguimento, tá Ficou faltando esta parte que eu não tinha visto, tá, galera Aí eu voltei aqui pra farmar Ó, então tem mais itens aqui, tá, galera Ó, tem mais itens aqui, beleza Ainda bem que eu voltei pra gravar aqui Quer dizer, pra farmar Senão ia ficar faltando esta parte Ó, já tem mais itens aqui Beleza, já enchi o inventário de novo Já vou ter que voltar na base E guardar essas coisas aqui, hein Ó, vou comer isso aqui E vou pegar esses cogumelos Beleza, galera Então tinha faltado esse aqui Eu creio que seja só isso, beleza Deixa eu dar uma olhada pra cá É, foi só isso mesmo, tá, galera Agora vamos dar continuidade ali Onde o vídeo tinha ficado É que aqui eu tinha Eu não tinha vindo aqui pra baixo Aqui, ó E esse local ia ficar faltando, tá, galera Então vamos lá Já, já, né Vamos só conferir aqui A gente já viu aqui Então deixa eu entregar o Esse kit aqui Que a gente pegou Ok Me leve para o acampamento Prometo Não deu pra ler Deixa eu Vou ter que comer esse aqui Beleza Cuidado Ele sente o cheiro do sangue Fresco Melhor Do que cães Ah, mano Agora vai vir um monte de zumbi Já era, já era Mano, eu não vou nem parar Pra pegar esses itens dele Eu acho que assim A gente dá conta, hein Só que é o seguinte A arma já tá quebrando Qualquer coisa eu troco Pra Pra pistola Vamos lá, meu filho Caminha mais rápido Eu sei que tá difícil Está estranho Silencioso Cuidado Caramba Zumbi rápido A gente precisa vir por aqui, né Ih, rapaz Vai lá, cachorro Me ajuda aí também Caramba Me ajuda aí, cachorro Mano, a arma quebrou O negócio é o seguinte Eu vou trocar pra essa daqui, hein Vai lá Aí Sucesso De você Ah, eu vou com essa pistolinha aqui Porque A arma que eu tô lá Quase lá Garanto que ninguém está Garanto que ninguém está te seguindo Beleza Os zumbis aqui Mano, vamos lá Não para não Tá vindo um zumbi ali atrás Tá vindo um zumbi ali atrás É, a gente vai ter que fazer a eliminação aqui Fazer a eliminação de pistola mesmo Olha lá Beleza Sucesso, tá, galera Mano, deixa eu ver como é que tá a fome Olha, já liberou um espaço, hein Comer carne crua mesmo Obrigado pela ajuda, viajante Por favor, fique com esses filhotes Eles serão amigos fiéis Olha lá Sucesso Só que o inventário tá lotado Então Mano, é o seguinte Hum, hum, hum Eu não Eu vou excluir esse parafuso aqui E ganhamos aí mais Ó, dois cachorros, mano Sucesso Deixa eu dar uma olhada Filhotes de pastor É, dois filhotes de pastores Ó, muito bom Muito bom mesmo Conseguimos aí O cachorro, ele fica seguindo a gente Só que o evento, ele já acabou, né, galera Já acabou Eu só vou sair aqui no mapa Eu quero ver se o mapa, ele some Vamos lá É, apareceu o evento da moto aqui Só que sacanagem, né Eu não tenho moto Não sei porque ele aparece aqui E vamos Opa, aqui não é minha casa, não Deixa eu colocar aqui pra correr E galera É, é isso mesmo, ó Dá pra gente voltar aqui Beleza E pegar os itens que ficaram, ó Muito legal Era isso que eu queria ver E mostrar pra vocês aí no vídeo Tudo bem Então se caso vocês não conseguirem pegar Todos os itens que tem lá no mapa Que nem Acredito que lá não vai ter mais Mais zumbi Então vou lá farmar Vou pegar Você viu que tem um monte de madeira Um monte de negócio Vou fazer umas machadinhas E vou ir lá farmar Tá, galera Não tem mais zumbi E o cachorro Acredito que vem atrás também Pra ajudar Tá, galera Então Era isso O vídeo É Essa série Do last day A gente vai se encerrar Ela Esse capítulo aqui Tá Eu aguardo Eu espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês estão achando Dessa série aí Eu conto muito Com a sua ajuda Tá Deixa aí seu like Se inscreva no canal Marque as notificações Para não perder nenhum vídeo E Eu te espero aí No próximo vídeo Tudo bem Um grande abraço E fui Fui